E o espírito dos pássaros da sua missão te aborrecerá Mais avançado que as minhas avançadas das mais avançadas E o espírito dos pássaros da sua missão te aborrecerá Filar, oitavo, nem vou me dar, filar, meu rindo Eu deixo mais amante, filar, meu rindo Termino o fã como bruxo, filar, meu rindo O axé, o afoxé, filho instigante E todo sol, todo mais, todo líquido